Bom dia, meus amigos, ouvintes da Voz da Cidadania, estamos começando mais um programa transmitido pela Rádio Veneza, pela Rádio Tucupi, pela Rádio Saudade, estamos falando sobre abuso sexual. Então, nós estávamos nas perguntas de abuso sexual, na semana passada nós falamos sobre a prática do ato consentido por crianças e adolescentes e vamos hoje falar sobre outras questões que foram encaminhadas aqui para a Voz da Cidadania. Primeira pergunta é, o abuso sexual geralmente ocorre longe da casa da criança em locais ermos, não necessariamente o abuso pode ocorrer tanto em ambientes fora de casa quanto no próprio lar. Muitos abusos ocorrem dentro da própria casa da criança. A outra pergunta que me mandam aqui, Dr. Franklin, crianças costumam inventar histórias de abuso sexual? A resposta é não. Embora seja importante investigar todas as alegações, muitas vezes, crianças que relatam abuso estão falando a verdade. Inventar uma história de abuso é raro, portanto, na hora em que a criança falou sobre o abuso sexual, você deve levar a sério. Uma outra questão é, Dr. Franklin, a família sempre acredita na palavra da criança? E toma providências para protegê-la? A resposta é não. Normalmente, a família não acredita na palavra da criança. Em alguns casos, a família pode duvidar ou não acreditar na criança devido várias razões, incluindo a negação, o medo, a estigmatização, falta de informações sobre o abuso. Claro que você, meu amigo, minha amiga, ouvinte aí da Rádio Veneza, aí meus amigos de São Sebastião, de Moaná, de Corralhinho, se eu tiver uma criança que denuncia um abuso sexual, essa criança deve ser ouvida com o maior zelo possível, porque ela pode estar falando a verdade. Uma outra questão é, Dr. Franklin, é fácil identificar o abuso sexual pelas evidências físicas encontradas na criança? Não, muitas vezes não há sinais físicos evidentes de abuso sexual. Por isso que muitas vezes, quando o processo chega aqui no Ministério Público, nós não temos aí o exame de corpo de delito, porque foram toques, foram carícias e, portanto, não existe sinais físicos desse abuso. A ausência de lesões na parte genital, na parte anal da criança não significa que o abuso não ocorreu. A identificação pode depender mais de sinais emocionais e comportamentais. Uma outra questão, para a gente terminar hoje o programa, é, Dr. Franklin, a divulgação de fotos de criança e adolescente em posições sedutoras não tem efeito nocivo, já que não há contato físico? Bom, essa divulgação de tais imagens, claro, ele é prejudicial e pode causar danos psicológicos significativos às vítimas. Então, não divulgue imagens de crianças e adolescentes em posições sedutoras. Além de perpetuar a exploração sexual, você está provocando danos psicológicos à aquela criança, àquele adolescente. E isso é um crime grave, com efeitos duradouros. Então, nós ficamos aqui nessas perguntas da Voz da Cidadania. Não sei se tem alguma pergunta do estúdio. Vou mandando meu abraço aqui para o nosso amigo de sempre, Pingo de Ouro. Aí os nossos queridos ouvintes da Voz da Cidadania aí em São Sebastião, em Curralinho, em Oeiras do Pará, zona rural aí de breve, os meus amigos de Limoeiro do Ajuru, e estaremos de volta com a Voz da Cidadania na próxima semana, falando ainda sobre abuso de crianças e adolescentes. Um grande abraço e até a próxima.